Eu acho que é bem importante só salientar que esse início para ter direito, para saber se eu tenho o direito de entrar ou não, o início, eu falei março de 2012, certo? Mas como é que eu sei que eu tenho o direito? Onde é que eu vejo isso? De que maneira eu fico sabendo que eu estou dentro desse prazo? Não é na data da DER, não é. Não é na data de entrada do requerimento. Então, exemplo, você foi lá no INSS e deu entrada na sua aposentadoria em novembro de 2011, certo? Mas a sua concessão aconteceu, o seu pagamento, a sua vigência, a primeira vez que você foi receber foi em março de 2013. Eu tenho direito? Sim, tenho direito. Então, é da data do primeiro pagamento e não da data do requerimento. Isso é muito importante, tá? Porque às vezes demora, né? Acontece muito. Você vai lá dar entrada no INSS, às vezes você vai para a justiça, demora anos para conceder o seu benefício, né? E aí, depois de muitos anos, concede-se o benefício e você começa a receber exatamente depois de março de 2012. Show! Dá para você fazer a revisão. Tá bom? Dá, Vila. Então, é isso. Doutora, só aproveitando agora, começou a entrar pessoas aqui no chat, começou a dar uma bombada. A gente está falando da revisão da vida toda. Quem está aqui ao meu lado é a doutora Cleo, do Escritório Montenegro e Morales. A gente está desenvolvendo a parceria para você que está aí, inscrito no canal Consignado Inteligente, poder mandar para ela a sua revisão, para ela avaliar, ver se você tem ou não o direito de fazer com toda a segurança do mundo. A gente tem um exemplo aqui de um cliente, da doutora, que ela conseguiu triplicar os ganhos dele. Eu não vou mostrar porque tem o nome, não deu tempo da gente fazer a arte para tampar e não é legal a gente colocar o número de benefício aqui, mas é verídico, é totalmente possível, desde que você esteja com esses crivos aí eleitos, como a doutora falou. Trabalhou antes de 94, aposentou até 2019 e está dentro do período de 10 anos do seu primeiro recebimento. 2022, 2012, a gente está falando em março, mas quem estiver assistindo essa live em abril, aí fica para abril. E vai sempre assim, vai andando esse prazo de 10 anos. Então, está ali dentro de 9 anos, está garantido, não precisa ficar também contando com o último mês para estar eleito, mas trabalhou antes de 94, se aposentou até 2019 e você possivelmente é um dos eleitos. Você vai mandar um WhatsApp aqui, nesse número que está aqui embaixo, fala, eu quero a minha revisão da vida toda com a doutora Cleo e a gente vai encaminhar para ela. Tem um custo da consultoria de R$100,00, o CREG está subsidiando uma parte desse valor. Normalmente, você vai procurar os escritórios aí, você vai pagar no mínimo R$300,00 para fazer só essa consulta. Na parceria, você vai pagar R$100,00 para o escritório fazer essa análise e, posteriormente, se for dar entrada no processo, aí começa a andar um pouquinho mais. Mas, a princípio, você vai investir R$100,00. Isso é para você exclusivo do canal Consignado Inteligente. Tem que estar inscrito no canal, tá? Não adianta chegar lá, chamar no WhatsApp sem estar inscrito no canal, que a gente já vai sacar. Você está tentando nos enrolar. Então, se inscreva no canal, não custa nada. E você vai ter direito a esse voucher promocional que a gente vai dar para você com o escritório da Montenegro e Morales, com a doutora Cleo. Doutora? É muito importante isso que o Tiago falou. Deixa eu só dizer uma coisa, que isso que ele falou é muito precioso. Gente, tomem cuidado. Não ingressem com ações sem antes fazer o cálculo, tá? É muito importante. Por quê? Nem sempre as pessoas que trabalharam antes de 94 vão conseguir aumentar a sua remuneração. Geralmente, aumenta. Legal. Mas pode ser que isso não aconteça. Então, você vai dar entrada na ação e o seu cálculo, a sua remuneração diminui. Olha só o perigo. E aí, já foi. Já deu entrada, a coisa já aconteceu e aí você fica no prejuízo. Então, invistam mesmo, façam direitinho a simulação do valor para saber se você realmente vai melhorar a sua remuneração, tá bom? Isso é muito importante, porque senão depois você pode se prejudicar. Doutora, tem mais algumas perguntas aqui, mas o Vladimir Prensler mandou essa pergunta para a gente aí. O prazo conta também da época do recebimento do auxílio-doença? Sim, os benefícios de auxílio-doença também podem ser revisados, tá? Da mesma maneira. Então, você conta o prazo, se o seu período de recebimento de auxílio-doença não foi anterior a março de 2012, você também pode fazer a sua revisão, sem problema nenhum. Maravilha. E é só para o INSS essa revisão, né, doutora? Não tem nada a ver com os servidores, né? Não, não. É só, por enquanto, a demanda que foi para o STF foi ações em desfavor do INSS, né? Que a gente chama de regime da Previdência Social, não é o regime próprio, tá? É o regime geral da Previdência Social. Doutora, pergunta que não quer calar. O pessoal vai mandar para a gente analisar, vai fazer essa checagem em sistema, vai falar tem direito. Qual que é a garantia desse tem direito? O que que dá essa certeza para a doutora de que é causa ganho? Legal, essa pergunta é muito boa. Então, normalmente, quando a gente ingressa com ações judiciais, né, a gente tem alguns casos que nós fazemos análise e que nós já sabemos que, por conta de outros processos que nós demos a entrada, aquele processo vai ser vencedor, nós vamos conseguir ganhar, né? Por quê? Porque já existem precedentes na justiça, né? A justiça já fixou, já disse que está certo, que está ok, que você vai receber. E esse é o caso da revisão da vida toda. Por que que eu estou falando isso? Por que que eu posso falar isso com segurança? Porque nós temos, no Brasil, no judiciário, nós temos basicamente três instâncias, né? Nós temos a primeira instância, que é a instância onde a gente ingressa com a ação. Depois a gente tem o STJ, né? Que é a outra instância. E por fim, nós temos o STF, que é a nossa última instância. A partir do STF, a gente não pode mais, não pode mais entrar com outras ações, a gente não pode mais recorrer. O STF falou, está falado, né? E a revisão da vida toda passou por todos esses estágios, né? Nós fizemos a ação de primeiro grau, ingressamos no STJ, ganhamos, né? E no STF, a mesma coisa. Uma vitória apertadinha, né? Foi 6 a 5. O último ministro, Alexandre de Moraes, estava 5 a 5. O ministro Alexandre de Moraes votou a favor, né? No dia 25. Ah, não pode falar sobre datas, né? Pode falar. Se tiver gravado, você está vendo gravada essa live. Hoje, vale todas as datas que a doutora está falando. Ah, então tá bom. Então, no dia 25 de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes deu o voto favorável. Então, foi uma vitória, assim... Por que a gente está muito feliz, a gente está comemorando? Porque foi uma vitória, assim, muito apertada, né? Mas, enfim, aconteceu. Foi 6 a 5. E esse voto, esse julgado, ele traz o que a gente chama de repercussão. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo o processo que for para a justiça, a partir de agora, tratando dessa matéria, ele necessariamente será julgado de maneira positiva. Porque o STF, a última instância lá, né? Do nosso Poder Judiciário, disse que sim. Ele falou que, ok, então não adianta o juiz de primeiro grau, ainda que ele tenha um entendimento favorável, não adianta ele dizer que não. Porque a gente vai, né, se for o caso, percorrer todas as instâncias para chegar no STF. Ele não vai fazer isso, né? E aí, eu posso dizer com tranquilidade que se você, se a sua remuneração, ela for favorável para você, se o seu benefício for positivo ao inserir esses períodos, com certeza o seu benefício será concedido na justiça. Vai demorar um pouquinho, porque tem o trâmite da justiça, né? O INSS não faz isso de ofício, infelizmente o INSS não vai lá chegar no seu benefício e fazer essa alteração, né? Ele vai realmente demandar a justiça. A gente vai ter que acionar a máquina judiciária para isso, mas que com certeza vai dar certo. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho